Música E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Moneyball Podcast Eu sou o vosso host William Azulá e estou aqui com vocês, com os meus compatriotas Com o nosso Bobby Shmurda, com o nosso Kevin Love, com o nosso Solomon Hill Estamos aqui com vocês para mais um episódio deste belíssimo podcast Antes de começarmos, como é que vocês estão? Temos aqui que saudar os compatriotas Luqueni, como estás? Estou bem, e aí tu? É pá, eu estou bem MVP do podcast Estou muito bem, estou muito bem André, Sandio, como estão? É, não é boa, não é boa Isso é que é importante, é que é importante É pá, só de ressar que o Luqueni nos últimos watch-alongs tem sido votado para o MVP do podcast Todos aqueles que concordam com isto, por favor, assim que ouvirem isto, ponham um like Que a malta agradece Primeira e segunda, segunda pick, supostamente as equipas estão a pensar em trocar O que é que vocês têm a dizer sobre isso, tendo em conta a perspectiva das vossas equipas E das outras equipas e dos jogadores que estão disponíveis para este ano Qual que é todo o teu? Vou só então falar assim, vou focar um bocado mais na minha equipa Porque, como estamos em quarto Pelo que eu estive a fazer um bocado mais pesquisa esses últimos dias É pá, saber quem é que eu acho que os Bulls devem escolher e que quer E pelo que eu estive a ver Eu quero, sinceramente, que os Bulls escolham o Danny Danny Avid, acho que é assim que diz o nome dele, não tenho bem a certeza Mas é um puto que joga na Liga Israelita É colega de equipa do Amaris Todemeier Que já foi All-Star na NBA E ele tem falado muito bem dele, que é um puto com muito potencial Ele é alto, 6'9' Dizem que tem, tipo, passing ability Mais ou menos do... Não é bem do Luka, porque o Luka é um dos melhores Mas assim, desse género, um jogador polivalente faz muitas coisas A única questão dele é mais o shot Então, pá, fico um bocado preocupado Mas, sinceramente, os Bulls precisam de um playmaker E precisam de um small forward Ele também pode jogar power forward em alguns lineups Por isso acho que ele é a escolha mais acertada Porque, pelo que eu tenho visto, o consenso é que O top 3 das picks vai ser Lamello, Anthony Edwards e James Wiseman Mas, pelo que eu também tenho visto A ordem está all over the place Porque as equipas não sabem Não sabem bem com os prospects desse ano Mesmo o Lamello tem muitos pontos Tem muitas questões do jogo dele que ainda não se sabe Mas, pronto Gostaria que os Bulls escolhessem esse Danny Ou o Kylian Hayes Que é um point guard assim alto A comparação dele é de Angela Russell Mas, esses são os principais jogadores Repá, do meu ponto de vista Pelo que eu tenho visto Os Knicks deviam trade a pick deles Independentemente de Se é trade up ou trade down Se for para trade down Deviam trade por um all-star ou algo do gênero Não sei o que é que está disponível nesse momento Vi que a organização tem interesse no Donovan Mitchell E, se calhar, outros jogadores Mas, epá Isso tudo depende do que eles podem conseguir Do que eles podem conseguir receber Mas, trade up É só Trade up Eles deviam Eles deviam tentar Trade up com Se calhar os Warriors Que não Acho que vão estar muito interessados Para a pick deles nesse momento Porque Em oitavo Os Knicks estão em no man's land Ou seja Não vão ganhar nada nessa posição Dizem que É possível Que eles ainda consigam fazer Draft do Killian Hayes Mas, eu acho que Os Knicks não estão dispostos a A fazer A A continuar o processo Que eles estão a ter nesse momento Com o Killian Hayes Pelo menos Pelo que eu tenho visto Do Killian Hayes Ele não parece ser um jogador Que É muito Adepto a lançar o triplo Epá Ele é um bom playmaker Mas, em termos De triplos Ele não é muito Não parece ser muito bom Ou pelo menos Não gosta muito De lançar triplos Mid-range Parece ser ok Mas, eu acho que Não é o jogador Que eles querem O que os Knicks querem É ou o LaMelo Ball Ou uma All-Star Se não for isso E se calhar O Anthony Edder Se não for isso Eu acho que eles não querem Nada Nada Sandi, mas Quem é que os Knicks Vão dar para receber um All-Star? Mitchell Robinson Em a oitava pick Os Knicks Estando numa Na posição Que os Knicks Não O que vocês esquecem É que estando na posição Que os Knicks estão Os Knicks Podem fazer Trades do futuro Ou seja Trades de Primeira pick De 2021 2022 2023 Porque é uma equipa Que nesse momento Não está muito bem E se eles fizerem Trades Podem fazer Trades de uma Pica alta É a mesma coisa Que a trade Dos Knicks Do Kevin Garnett E de Do outro Uma das piores Trades Que eu já vi Mas é uma trade Que funcionou Para os Celtics Ou não Os Celtics Ganharam o Jason Tatum Daí E a única coisa Que os Knicks Conseguiram Foram Old Superstars Isso é para os Knicks Mas os Celtics Saíram a ganhar Os Celtics Ganharam a trade E outras equipas Podem ver Essa mesma Situação Dos Knicks Da mesma forma Então Se os Knicks Conseguirem fazer isso Olha Muito bom Podiam ganhar Um bom jogador Na situação Ou se calhar Podiam Podiam sair mal Podiam sair mal Na situação Sair da mesma forma Com os Knicks Mas olha Ainda se os Se os Knicks Tivessem assim Uma top 5 pick Esse ano Uma top 5 pick Garantida No próximo ano Ainda ia conseguir ver Mas assim Sendo que Tipo Só tens a oitava pick E não tem assim Nenhum asset Tirando o Mitchell O Mitchell Robinson Não vai sair Tirando o Mitchell Robinson Calma Calma Espera Tirando o Mitchell Robinson Pronto E o Barrett O Barrett é coisa Entucava Mas tirando o Mitchell Robinson Quem é O outro jogador Que os Knicks Poderiam pôr Numa trade Numa eventual trade O Mitchell Robinson Também é intucável Mas é o que eu estava A dizer ao Lucani Os Knicks Têm Carp space Para levar Grandes contratos Em troca de Em troca de picks Ou seja Se for preciso Uma equipa Pode Pode dar um contrato Que eles querem Get rid of Em português Lucani ajuda Livrar-se Livrar-se E em troca de picks Ou então Ou então Podem assinar Roleplayers Que outras equipas Podem querer Para depois trocar Eles têm muitas opções Que podem fazer E de forma a receber De poder trocar A pick deles Para cima Ou para baixo Então acho que é isso Que eles vão fazer Porque o Kylian Hayes Pelo menos para mim Ele não é o jogador Se acabar por ser E quiserem vir Me com outro É pá Olha Fiz Os Knicks Estão a ganhar E Mas Se não for É pá É o que eu estava A dizer Eu não acho Que o Kylian Hayes É o jogador Não gosto Do facto De ele não lançar Triples suficientes Para um point guard Gosto do playmaking Dele Mas tudo o resto Não me convence muito Gostei do Danny Avija Mas acho que Ele não vai descer Até Até o oitavo E Como todos os jogadores Que devem descer Até o oitavo Eu não gostei De nenhum deles Acho que É como eu estou a dizer Ou trade para baixo Ou trade para cima Essa é a minha opinião Dos Knicks É É É É É É É Lugano Os Wizards Acho que eles precisam De um post Que defenda bem E agarre mais rebounding Ou mesmo um Shura Então Eles têm muitas opções Eu não sei exatamente Quem que eles vão Escolher Esse ano Mas eu até preferia Escolher sem uma pessoa Porque rebounding É o que os Wizards Mais perdem Nos últimos 5 anos Mesmo quando eles eram bons Esse era o maior ponto fraco deles Perdiam muitos jogos assim Eu acho que essa posição Que você está a descrever Com Que precisas de rebound E que Essa é uma das posições Mais fáceis da Ramos Na NBA Como Por exemplo No ano passado Os Bulls Que foram buscar o Daniel Gafford Na 2nd round E é um post Que faz exatamente Essas questas A dizer É um Ok rim protector É bom role man Epá Eu acho que Esses postos assim Estão a entrar um bocado Em Até um bocado menos de valor Porque hoje em dia Na NBA Se tu não lanças Epá Tens que ser muito bom Nós vemos Únicos postos assim Que ainda estão na NBA Que não sabem lançar mesmo nada É quem Assina as equipas grandes O Gobert Que não lançam mesmo Nada 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 O Gobert E quem E o Adams Só Eu diria E Epá O Gobert Pelo menos pode dizer Que é um dos melhores Defesas da liga E Mas o Adams É claro Acho que sinceramente É por coisa Ok se não tem Ninguém melhor Mas São os jogadores Que estão a cair em desuso Bro Porque A maneira como Muitas jogadoras Mas eu estou a falar Um posto Que é tipo Meu termo Não é uma pessoa Assim super alta É tipo Um 6x10 Que consegue defender Então é mais ou menos O perímetro Não é mais ou menos Nós estamos a falar Eles têm duas opções Para isso Esse ano Então acho que Vamos seguir esse caminho E a tua segunda equipa Qual é a Qual é a tua análise O que? De fato Eles Eles podem Os Santos também Podem fazer a mesma coisa Embora acho que Os Santos Precisam só mais De Se calhar Melhor um pouco Mais a bench Deles Também sendo Um power forward Também É isso que eu disse Eles podiam seguir Esse mesmo caminho Com os Wizards Eu diria que Os Santos agora Tem tipo Tem um bom point guard Em termos de play mag Tem um bom shooting guard O coisa Como é que é o nome dele Michael Bridges Também um bom wing E o Eitan É um bom center Então acho que Eles estão em um bom caminho É só mesmo Irem buscar Assim power forward Ok Tá É para Estraten Não parece ser Nada de especial Nesse ano Mas eu confio Eu confio No gem Dos gols O IK Que Foi ele que foi Buscar o IK E muitos Essas equipas Dos Denver Nuggets Nós estamos a ver Agora nos playoffs E a jogar Assim foram quase Todas as piques Que ele teve De Dwayne Por isso Eu acredito No top 3 Acredito No top 3 Se calhar O top 4 Que vocês estão Deve sair Alguém Mas tirando isso É pá Acho que é tudo Um 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 Top 4 Top 4 É top 4 Até Mas eu não gostei Quase nada Eu entendi Edwards Sinceramente Ele é atlético Enorme Mas Tem muitas dúvidas Ele tem Ele tem low IQ E que às vezes Desaparece nos jogos Tipo Tipo Higgins E é pá Sinceramente Esse não é o tipo de jogador Que eu quero nunca Ele só tem Pelo que eu tive a ver Atleta Saison Estás a ver Ele É um dos poucos jogadores Que tu vês Nesse draft Que tem corpo Já preparado Para NBA Só que É aquela Eu não sei Do pouco Que a gente viu Eu não sei se Por exemplo Escolher ele Como First pick É a escolha Tipo O meu problema Com esse draft É exatamente isso Tudo é uma incógnita Estás a ver Todos Têm Um Question mark Uma das coisas principais É que Todos esses jogadores Que estão A ser discutidos Para a NBA Acima Têm todos Muitas questões Por exemplo James Wiseman Ele não lança Né O Anthony Edwards Eu acho que eu disse O Lamelo Volta Ele não sabe lançar Ele tem muito potencial Mas Também tem Bust Potential Lança Então Se tu Assim no top 3 Ainda tens Tem assim Um monte de questões É para Ficar complicado Para mim Acho que O melhor jogador Vai ser o OB Qual é OB Tribun OB OB O OB FOG Eu acho que Ele vai ser o melhor jogador Ele e o Wiseman que vão ser os melhores jogadores dessa draft class. Para não funcionar muito bem, mas o que é que vocês acham? Porque como nós vimos, tem equipas que saíram bastante prejudicadas disso tudo, como os Cavs e os Hawks, que o William já disse, e depois tem outras equipas, tipo os Minnesota Timberwolves, que foram maus, mas não precisam assim tanto de uma top pick e acabam por ficar com a primeira pick. E vocês acham que isso é bom ou mal? Porque no fundo o draft é uma maneira de equalizar o talento na liga, e as equipas para mais poder ficarem com os melhores jogadores. E vocês acham isso bom ou mal, overall? Porque eliminamos por causa do tanking, mas o que é que vocês acham? Mal. Para mim é mal. Acha mal para a liga overall? Acho que para a liga é mal porque, é assim, da mesma forma que podemos pensar que estamos a eliminar o tanking, da mesma forma que também podemos pensar que não estás a ajudar o crescimento de uma equipa. Porque imagina um osman na Sora Timberwolves durante dois anos não vão os play-offs, e não vão os play-offs, mas mesmo assim estão a competir, e conseguem ficar no top 3. Tipo, com a quantidade de vezes que podem calhar, né? Com a first pick, já com as estrelas que têm, tipo, tu estás a ajudar mais uma equipa que está a competir do que uma equipa que está propriamente embaixo. Logo, a equipa que está embaixo para poder voltar a ser uma boa equipa ou encontrar um Lebron, um Yannis ou algo do género, vai demorar mais tempo. Então, eu não sou a favor disso. Eu sou a favor, porque, às vezes, há equipas que, como o William disse, que estão aí no meu termo, que se ficaram nesse tipo de situação, nunca vão evoluir, mas, calhar, se tivessem uma sorte aqui, num ano ou outro, podiam se transformar em melhores equipas daqui a alguns anos. Essas equipas têm ajuda. E, mesmo com esse sistema, mesmo as pessoas equipas, embora um ano ou outro não vão ter o first pick, haverá outros anos em que vão acabar pretendendo a mesma. Eu estou mais do lado do William, do tipo, do género que, apesar de tanking, se calhar, ser uma coisa que não é muito pesada, no final do dia é uma estratégia. E isso acontece por quê? Porque, tal como o André disse, são equipas que, nesse momento, não estão muito boas e estão a tentar receber a oportunidade de subir na liga. E, se eles estão a tank, ou seja, a tentar fazer essa certa estratégia e a sacrificar a equipa para essas coisas, acho que deviam ser, deviam, pelo menos, ganhar qualquer coisa por fazer esse jogo. E isso é uma coisa que torna a liga mais interessante. No final do dia, as equipas estão piores, acabam por ganhar algo que vai ajudar a equipa para o futuro. e vai tornar, e continua a tornar a liga interessante. Mas, agora, se estamos a dar a uma equipa, como, se calhar, os Warriors ou os Pelicans. Epá, os Warriors acabaram por sair, se calhar, em último ou penúltimo da equipe do ranking. Mas, os Pelicans, por exemplo, uma equipa que estava mais ou menos no meio e tinha bons jogadores. Dar uma equipa dessas, o Zion, acho que, acaba por ser, contra-produtivo. Não sei se isso é palavra em português, mas em inglês, pelo menos. Sim. E não ajuda a liga a evoluir da maneira que seria mais desejado. Eu só acho que é um bocado injusto, às vezes. É por isso que eu não tenho bênçãos nesse assunto. Eu acho que é um bocado injusto. Organizações que até são boas, que estão a lutar há anos para conseguir, tipo, ser relevantes, mas nunca conseguem porque estão sempre nesse limbo. porque é o que nós tínhamos a dizer há pouco tempo. Estar nessa posição, em que estás, tipo, entre o 8th seed e o 10th seed é, tipo, o pior que tu podes ter na NBA. Porque, estando no 8th seed, estás, dependendo da tua equipa, mas provavelmente não estás a competir nos playoffs. E nem sequer vais receber uma boa pica. Então, isso é, tipo, o no man's land. Mas, algumas dessas organizações até estão a tentar o seu melhor e estão a construir boas equipas. As equipas, por exemplo, não neste ano, mas no ano passado, dos Brooklyn Nets, que, epá, tinham o D'Angelo Russell, estavam a conseguir ter uma boa run. Mas vi-as claramente que lá para o fim, eles precisam de algum jogador para ajudar o D'Angelo Russell. E, epá, essas equipas, eu acho que, às vezes, merecem um bocado ser recompensadas também. Mas, depois, depois de ver as equipas, tipo, os caps, não tem ninguém e é, tipo, quase freewind para qualquer pessoa. Realmente, epá, é aquilo, acho que tem que ter o meu termo. Porque tu estás mesmo lá. epá, eu acho que, é chato, porque tu tiras mesmo a possibilidade de equipas, eu não digo que todas estão a tank, mas é do género, os rocks, mesmo que tentassem, não tank, iam tank. Porque não tem equipa, não tem equipa para poder competir, não tem. tipo, eles têm, eles têm, tiveram, não tem como, porque, eles tiveram um problema com o John Collins, para começar, o que estragou logo a época deles. E depois, epá, volta até, intrusar bem, e tudo, muito mais, a equipa é muito jovem. Acho que tem, tipo, muito talento ali, tem potencial, mas é aquilo, potencial, não equivale à potência. Então, epá, é aquela, temos, temos as suas question marks aí, e acho injusto, para esse tipo de equipas, que, mesmo não tentando tank, acabaram por tank, não terem a possibilidade de receberem o brinde, tá sabendo? É chato. Mas também, no outro lado, tem também, acho injusto, a favorecer uma equipa que está realmente a tentar tank. Não pode favorecer, ajudar alguém que está a tentar perder. Oh? Epá, por isso é que eu, eu não é perfeito, mas... A equipa, a equipa que está a tentar ganhar, ganha um prêmio. A equipa que está a tentar perder, também tem que ganhar um prêmio. Sim, não, mas qual é o prêmio que tu ganhas, entre ficar em... Qual é o prêmio que tu ganhas em ficar, tipo, em nono, ou em décimo, na luta liga, tipo... Ficar no top 10, ficar no top 10 da NBA, ficar no top 10 da lutaria, tá bom? Não, não, pode ganhar um Donovan Mitchell ou algo assim do género. Olha, exato. Exato. Acontece com a cena pelo mundo. Não, bro, até acho que é mais fácil nós encontrarmos bons jogadores fora do top 3 por causa, tipo, da pressão, porque todos nós ficamos, a mídia, quando gosta de um jogador, vai nos passar, tipo, tanta coisa sobre aquele jogador que os outros vão ficar, tipo, não são ninguém. e depois quando começam a jogar vai dizer, esse jovem estava na draft class dele. É, tipo, é isso que eu estava dizendo outro dia, não sei se falei no podcast ou não, tem muitos jogadores que acabam por ser All Stars, que tu olhas, ok, All Stars desse ano, quantos desses jogadores é que foram top 3 picks, ou que foram top 5, se calhar, tem muitos que acabam por ser abaixo disso, e acontece muito regularmente, os jogadores são lottery picks, eles acabam sempre por se calhar um deles ser o futuro All Stars, e muitas das vezes nem são os top 3, então, é pá, uma questão de sorte, recency, recency bias, acaba por ser uma coisa que aporta muita gente. tu tens mais chance de lembrar esses jogadores, o jogador que foi escolhido na décima terceira pick, que foi All Stars do que aquele que foi primeiro pick, que ficou o saco todo mundo onde estava à espera. Ainda continuas encontrando os dois sítios, mesmo no top 3? Sim, mas tens mais chances de encontrar no top 3, se escolhas bem. Supostamente. Mas, quando estiverem no live, escrevam Lucan e a Careca, depois disso. Só para eu saber que vocês viram o episódio, tirando isso, é pá, William, continua aí. A 10 é toda, é pá, mano, fique em vez, Lucan e fica em vez, não sou MVP, André Corta, Luquen, não é mais. Sim, mas... Não sou MVP, 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 não sou MVP,